salve salve galera beleza bem-vindos ao canal Flamengo TV bom não sou o melhor comentarista de Sansei Awakening tô longe de ser mas trago aí para vocês o melhor das oitavas de final aí do G1 e é o som de dezembro galerinha apostei no ele aí pensei que ia passar mas André que meu pai passou mano e três a dois foi disputadíssimo aí curta aí eu vou ver lá ele vem acompanhando ele é um tempo mas não foi dessa Jiraya aqui é mais um retrospecto galera então a gente Jiraya e Arvizord tinha apostado no Arvizord e deu certo aí 3 a 0 avacalhou e chutou o pau do barraco e pode conta da chinês se eu não me engano pelo que eu entendi contra de anos 3 a 2 para volte o xijima xijima assim ela trazendo aqui mas os meus diferentes e o que é não caixão aqui no genus e nada do que eu não devia e a estrelinha aí tá sendo o mais assim tipo para ver se a galera vai usar ou não Thomas contra Echo eu apostei no Thomas porque ele tinha vencido uma batalha tipo que eu pensei que ele ia perder ligado nas oitavas de final enfim no x32 eu achei que ele fosse ganhar essa ligado contra o Echo mas acabou levando 3 a 1 ele tinha vencido Omega Jump ali na anterior né o Echo ele veio de Vitória que quer ver contra o HMS no achei que fosse levar o Thomas mas postei errado ele acabou levando já o cara tava e pede-se eu apostei no Edu God 3 a 2 ali parece que foi sofridinho ali ficou na última mesmo e trouxe um Yoga Pog aqui para batalhar e é isso aí e no mais o chacanão contra o rei apostei no tal rei tal rei acabou levando aí meu o sucesso sim camos divino aqui primeira vez aí estamos vivendo nas oitavas do um contratinho alto eu apostei no time alto galera ele venceu do Strife no entanto Dom venceu pelo que eu entendi você se eu entendi errado mas pelo que eu entendi é a conta do Bu não sei se é mas mas de uma de um jogou né enfim 3 a 1 contratinho alto incrível inacreditável fenomenal bom passou e aqui vai corinthia contra ver mano eu achei que fosse da vergonha chaca virguch até do porque 108 é o servidor do vai corinthias mas é um consórcio de jogadores investimento não sei se é mais que o vergonha chaca né mas é aquilo né vamos ver agora aqui ó vamos ver os tânats né com a perfuração de death que normalmente tânats dá para dá para comparar bem ali ó perfuração de f494 tá beleza e o tânats do virguchaca a perfuração de f557 então assim muita diferença de conto mas o vai corinthia que acabou passando do virguchaca inacreditável e é isso aí galerinha vamos aqui com análise do das oitavas de final e vou comentar cada luta em separado aí trazer para o canal demorou tamo junto comいうこと com 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 com